Hello, hello, Don't Starvianos. Aqui é o Bruno System com mais um episódio nessa série. Bruno System convida a série que a gente tem aqui de... Eu chamo de podcast, mas é mais um Perguntas e Perguntas e Respostas. Episódio número 19. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série. Então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, estamos aqui com o nosso grande amigo Pequeno Monk. Ah, Pequeno Monk, como é que você tá, meu grande amigo? Olá, pessoal. Tá bem, e você? Pão também. Pequeno Monk, você foi o escolhido, tá, pra gente matar Dragonfly. Foi totalmente aleatório, espero que você não fique chateado com isso. Mas estamos prontos aí. Eu já tinha te contado, mas qual foi a sua reação? Uhul, vamos matar boys. Uhul, era só uma conversa, né, Bruno? Sem pretexto, agora tem que matar boys. Conta pra gente como é que você conheceu esse jogo chamado Don't Starve Together. E quanto tempo faz isso? Foi no Altos da Pandemia, onde eu não estava vendo meus amigos. E aí, dois amigos meus começaram a jogar esse jogo. E eles falaram, bora jogar. Aí eu falei, bora. Aí eu comecei, e foi assim que comecei. Então faz uns... Dois anos? Dois anos. Quase três anos. Nossa, faz pouco tempo, eu achava que você era bem nas antigas. Não, não. Comecei, tipo... Na pandemia. No começo da pandemia. Que era aquele momento onde você estava... Ninguém pode sair de casa. Sim. E aí, foi a gente começar a ficar... Estava jogando algumas coisas juntos. Com isso eu comecei a jogar, mas... Mas eu nunca nem tinha ouvido falar do jogo. Como é que você conheceu o meu canal? O canal Pleno Sistema. Ou melhor, Pleno Sistema. Pleno Sistema é outro. Eu estava vendo um vídeo do Magnus. Uma série que ele estava jogando Shipwrecked. E aí, ele estava fazendo uma base na água. E aí, ele falou que ele tirou essa ideia de você. Aí... Caraca. Aí eu comecei a ver seus vídeos. E aí, eu comecei justamente... Acho que foi a série da... Da Wiggy. Se eu não me engano. Ou foi do Wiglegs. Foi uma das duas. Eu fiz tanta série nessa vida que eu já perdi o... Fazer base na água. Como é que eu conheci o Pequeno Monk? Eu estava pensando sobre isso antes de começar o podcast. O Pequeno Monk eu conheci na época que eu estava fazendo bastante. Tipo assim... Eu não lembro que era. Se era toda segunda e terça, eu ia fazer a Minecraft. Eu ia fazer a live. Eu faço live ainda, mas eu faço live de onde? E ele apareceu numa live de Minecraft. Aí eu pensei... Nossa, ó. Estava passando bastante pessoa, né? Que joga aí a Minecraft. Conhecendo. Vou apresentar meu canal. Aí eu falei... Não, eu perguntei para ele. Não, eu já conheço o seu canal já. Eu já conheço lá. O cara do Don't Starve. É engraçado. A Cintinha foi assim. A Ana foi assim. O Pequeno. Mas eu não lembrava que tinha sido na live de Minecraft. Então... Assim... Pode ser que você tenha aparecido a de Don't. Pode ser. Mas é que a minha memória gravou mesmo. Era eu e você conversando com o chat ali. Conversando no chat com o pessoal. Na live de Mine. Sabe? Porque às vezes assim a gente grava uma coisa na cabeça e fica daquele jeito. Então a minha recordação de você é... Engraçado é que eu nunca joguei Mine. Olha lá. Curioso, hein? Você nunca teve curiosidade de jogar Mine? Então, eu tenho um preconceito, na verdade, com Mine. Não fala. Eita, nós... Porque... Não, mas não é por causa do jogo. É por causa de fanbase. É. Negócio de fanbase aí. E aí eu sempre vi aqueles molequinhos jogando. E... Molequinhos suportáveis jogando. Aí eu achava que o jogo era um joguinho de... Bem infantil. Crianças suportáveis jogando. Só criança jogando. É tipo o que eu vejo com um LOL. Mas assim... Eu acho que é basicamente isso do LOL mesmo. Não tem o que tirar. A fanbase é bem... Bem estressante. Você é pro LOL? É contra LOL? Ou tanto faz? Me abstenho. Não. Eu sou meio tanto faz. Mas... Eu não tenho nada de positivo assim também. Eu acho que eu sou bem desses... Que acham a comunidade bem tóxica. E nunca tive vontade de jogar. Não, é sério. Tanto de gente que joga LOL e... Que é tranquila e começa a brigar por certas atitudes de jogadores. Eu não sei o que. E falando em jogos já, né? Depois que a gente volta pro Dontinho. Qual que é o jogo do seu coração da sua vida? Eu até pensei assim, reformular essa pergunta assim, ó. Se você pudesse jogar... Um jogo... Só um jogo pro resto da vida. Qual seria? Tirando Dont Staff ou...? Não, todos os jogos do mundo. Se eu pudesse, assim, ó. A partir de hoje, você pode jogar esse jogo pro resto da sua vida. É uma pergunta bem... Bem chata. Eu acho que seria Dont Staff. É porque... Na verdade, pra mim é meio fácil. Porque eu não sou... Um gamer. Então Dont Staff é o jogo que eu jogo mesmo. Você sabe que eu não me considero gamer? Então pra mim também é fácil responder isso? É, então eu... Eu acho que tá bom lá na dimensão. É um jogo muito fácil do jogo. E aí... Dont Staff é o único jogo que eu... Não enjoei rápido. Você joga até hoje? E... E... Jogo até hoje, sim. Outro jogo que eu joguei tanto tempo assim... Foi... Pokémon GO. Pokémon GO. Pokémon GO só parei porque o meu celular parou de funcionar. Se não... Para funcionar o Pokémon GO. É, então. Eu parei... Eu parei de jogar Pokémon GO na pandemia. Porque aí... Eu não tava saindo de casa. Aí não fazia sentido. Exatamente. E o pior é que faz muito sentido o que você falou. Qual outros jogos que você joga? Eu comecei a jogar agora o Hollow Knight. Hum, bom. Um jogo que eu quero muito jogar... If Takes Two. If Takes Two? Ah, esse que tem que jogar com duas pessoas, né? É, então. Que aí o problema é que tem que jogar com duas pessoas. Ah, pra você. E... Ah, brigado. Eu tava... Eu já ia te pedir comida mesmo. A gente tem que pegar madeira. Vem cá, Karen. Eu tenho um machado aqui. Eu posso ir atrás. Vem aqui. Vamos conversar enquanto a gente vem aqui. E Take Two? Takes Two, que você falou. O Don'tinho que você joga? Hollow Knight? Sim. Eu acho que agora é isso, assim. Mas o seu caso... Eu sou muito apaixonado pelo Chip. Chip Wrecked. Chip Wrecked. Então, o Don'tinho realmente é um... É uma... Que é um ponto fora da curva. Nem sei se é essa a frase. Não, mas é bem isso mesmo. E eu acho que... Pra mim, o que me pegou do Don't, que me manteve jogando, acho que foi consumir conteúdo. É, exatamente. Por ficar vendo live. Trocar ideia com as pessoas, tudo mais. Então, vamos responder essa pergunta então aqui. O que faz uma pessoa jogar Don'tinho por tantos anos? No seu caso, o que te faz? É isso? Assistir lives? Consumir o conteúdo? As novidades? Acho que é. Tipo, acho que é um jogo legal. É importante. Mas eu acho que ter isso como um entretenimento, não só como um jogo, ele me mantém jogando. Sim, isso. É a realidade pra muitas pessoas. E eu gosto também da jogabilidade, né? A ideia de construir as coisas me pega bastante, assim. Dentro do... Do game. Você ia gostar. Se você tivesse outra visão do Mine, você ia gostar. Eu acredito que sim, vendo as suas lives, eu já mudei bastante, assim. É um jogo interessante. Se eu te contar que eu tinha a mesma visão que você tem do Mine, eu tinha. Porque eu achava que era um jogo pra criança. Eu nem tinha noção de comunidade. Mas eu achava, é, joga pra criança, por que eu vou jogar isso aí? Hoje em dia eu não acredito nesse negócio de jogo pra criança, não. Se quiser jogar, joga qualquer coisa. Se você jogar um de quebra-cabeça, que é fácil pra caramba. Joga, tipo assim. São jogos. São jogos. Só joga. Bora matar, então. É, eu também não tenho muito, tipo, o pra criança, assim, que eu falo, né? Nem, tipo, ah, joguinho bestinho. É mais questão de comunidade mesmo, assim. No meu caso, era realmente porque eu achava jogo de criança. Mas é porque eu era imaturo pra caramba. Eu tenho 20 anos, eu não sei mais que eu vou jogar um jogo pra criança. E é um dos jogos que eu mais me diverti. Ah, aqui tem capacete, ó. Eu sei que... Isso é louco, né? Isso é muito doido de pensar que, tipo... Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa por... Ah, isso aqui é infantil. E aí não percebe o quanto... Esse é um pensamento muito infantil. Pensamento muito retrógrado. Retrógrado, o que fala? Tipo, vai ser feliz, pessoa. O ser humano vai ser feliz sem essa não de... Ah, eu não assisto o anime porque é cor de criança. Eu não assisto o desenho. Eu assisto o Simpsons quase todos os dias. É, o Simpsons também não é muito pra criança, mas... E se fosse, tipo... É, então, é isso que eu ia falar. Mas eu só dei um exemplo. Então, importa muito isso. Anime em si já não é muito pra criança, né? Realmente não é nada pra criança, né? Anime. Não. Eu acho que é o contrário ainda. Eu acho que... Ninguém deveria deixar uma criança assistir um anime. Ou grande parte dos animes. Tipo assim, tem alguns que são feitos pra criança. Tipo, Pokémon, Digimon. Assim, tem uma faixa etária. Pode colocar Dragon Ball. Tem luta, tem essas coisas. Aí você tem que ver a idade que você pode colocar. Mas você nunca colocaria o seu filho pequeno pra assistir... Sei lá, o... A Taikon Titan. Bem pesado, é muito bom. Mas é muito pesado. Bom, mas vamos focar aqui no mundo dos jogos, então. Ai, caramba. Eu fui ir pras perguntas. Me dá uma abordoada aqui. Ah, e se eu te contar que eu esqueci pontos lúdios? Eu ia perguntar isso agora. Eu chamo-se de pequeno, mas o seu nome completo é Pequeno Monk? Por que que você chama-se de Pequeno Monk? Tem um desenho que era o... Meu amigo da escola é um macaco. Caco, caco. Tem que sempre que falar isso aí, tem que falar o caco, caco no final. Então. Fiquei muito legal a coisa. Mas aí... As pessoas ficavam me zoando com essa... Com essa música. E tinha um amigo meu que... Ele me chamava de Minicaco. Mas era uma forma um pouco mais carinhosa de... De chamar assim. Então, quando eu comecei... A jogar... Eu... Usei esse nome meio como pra... Ressignificar o que isso significa pra mim. Ficou sem chapéu. Vamos continuar batendo nela, que ela vai sumir daqui a pouco. Já coloquei. Ah, então. Ah, eu tô pegando fogo. É, acabou. Uh, aguentamos. Aí você usou pra... Ressignificar. Porque a pessoa usava como... Como xingamento mesmo. Pra você se sentir mal. Sabe uma coisa que... É um termo... Eles queriam... Eles estavam usando pra você como termo racista, não é isso? Não, é bem isso. Tipo, bem... A ideia é de bullying, né? Quando você começa a zoar uma pessoa... Usando alguma característica, então... Dentro de uma escola, às vezes, que é um ambiente que deveria ser de educação, às vezes, torna um ambiente bem violento. O pessoal não pega leve, o pessoal pega pesado. O pessoal acha que é brincadeira, não é brincadeira. E as pessoas diminuem um pouco do que as crianças falam para outras crianças. Sobre a perspectiva de... Ah, são só crianças. Pequeno, assume aí. Mas... Eu tenho um perogue aqui. Eles vêm com uma bagagem de casa já. Porque ninguém nasce. Preconceitua. É. Ninguém nasce odiano. Exatamente. E a criança, ela tem consciência também do que ela tá falando, né? Então ela não fala só... Ela sabe que aquilo tá fazendo mal para o próximo, né? Ah, eu não sei. É, então... Uhum. Então ela não é, tipo... Inocente, assim, essa... Esse romantismo que parece que a criança não... Não tem nenhuma condição de assumir as coisas que ela tá fazendo justamente... Sobre essa ótica de... Ah, não. Ele só tá brincando. Tipo assim, ela pode não ter noção do que ela tá... Do que ela tá chamando ou zoando. Mas ela sabe que aquilo é para machucar o próximo. Sim, exatamente. Ela não sabe da profundidade que... Ela pode não ser responsabilizada como um adulto, né? Mas... Mas ela entende que aquilo tem um efeito e tem um peso. Mas deixa eu falar uma pergunta, se era adolescente. Por que você quis ressignificar isso? Ah, porque eu acho que... Tem momentos que você precisa... Hoje, né? Adolescente eu não tinha essa consciência, né? Mas acho que... Hoje você... Eu entendo que existem momentos que você precisa... Tomar... A narrativa pra você, né? E às vezes isso significa... Justamente... Ressignificar algumas coisas, né? Eu acho que... Mesmo que de uma forma inconsciente, foi... O movimento que eu fiz... Assumindo... Isso como um apelido. Tipo, tem uma coisa de Game of Thrones... Que eu até ia comentar antes. Eu ia falar. Que eu acho bacana. É justamente uma passagem do Tyrion falando com o Jon Snow. Que é sobre... Assumir o que as pessoas usam pra te ferir. E a partir do momento que elas perceberem que... Isso não te fere. Elas vão deixar... Meio que... De lado, né? Não necessariamente dessa forma, assim. Mas ele... Ele pega, tipo... Orneu. Pegue o que te faz fraco. O que as pessoas acham que te faz fraco. E... Tome aquilo como sua força, né? Vou fazer uma perguntinha aqui, básica, com o pessoal. Porque o pessoal... Sempre que assiste a gente, o pessoal fica curioso. Gosta da pessoa, né? Aí pergunta... Ué, será que essa pessoa tem canal? Será que essa pessoa pretende um dia fazer um canal? Eu vou ser pequeno monke. Você tem canal nos YouTube? Pretende um dia fazer? Não, eu não tenho canal. Às vezes... Não, eu não tenho pretensão, assim. Tipo, de ter um canal, assim... A nível, tipo... Ah, eu... Eu vivo disso, assim? Não. Eu... Eu tenho problemas com a figura pública, né? Eu não... Não é pra mim, assim, essa vida. Mas... Mas eu acho legal a ideia de você construir conteúdos. A melhor parte é você conhecer pessoas. Às vezes dá vontade, assim. Exatamente. E tipo, por exemplo, fazer... Pegar o Don't Starve aqui e transformar isso no seu trabalho. Por um lado é bom, mas... Por outro lado você meio que perde um pouco do... Do lazer, né? Então aquilo começa a ser... A sua obrigação. Então você tem que... Tem que criar conteúdo disso. Então você tem que jogar porque você tem que criar conteúdo. Então... Esse... Essas coisas que... Te fazem refém, entre aspas, assim. Às vezes é uma coisa que meio que... Tira a minha vontade. Mas eu queria fazer alguma coisa com culinária, assim. Ah, se você fizesse... Era uma coisa que... Às vezes eu tenho vontade, mas... Eu sei que eu não vou fazer. E é muito trabalho. É muito trabalho. Dá muito trabalho. Você gosta de mods? Conta pra gente. Qual o seu mod favorito? Qual o mod que você não vive sem? Eu não vivo sem. Eu não vivo sem o Geometric Place. Coisa que eu mais gosto de fazer no jogo é construção, né? E construir sem o Geometric Place é impossível. Ficar tudo torto. Mas ficar torto não faz mal, né? Você não é do time Tá Tudo Torto, não, né? Sou. Ah, meu. E é o Tá Tudo Torto... E ainda... Não é só torto. Eu sou muito... Eu gosto muito da simetria. Então... Dá uma agoniazinha quando você vê uma coisa... Porta e não simétrica. É, eu não sei do que você tá falando não, pequeno. Eu vou me abster nisso aí, porque... Eu não entendo, então... Não vou falar sobre isso. Não, você nunca deixa nada torto. Ah, que bom. Que bom. Vocês viram, né, gente? Vocês ouviram, né? Então tá confirmado aqui. No jogo. O que você gosta de fazer quando você joga? Você joga geralmente sozinho ou com o pessoal? Eu jogo mais sozinho. Como eu sempre joguei muito sozinho, eu tenho dificuldade de jogar com outras pessoas. Eu não sei o que fazer quando eu tô jogando com outras pessoas. Mas eu sinto saudade, assim, de jogar com amigos, assim, de... De fazer uma gameplay conversando e tudo mais. Acho que é uma experiência legal, diferente da experiência legal de jogar sozinho. Sim. Mas o que eu gosto de fazer mesmo, quando eu tô jogando, é construir base, né? Essa é a sua especialidade. E temos uma base que eu vou deixar como sugestão aqui no vídeo, ó. No final do vídeo, é claro, né? Vocês têm que terminar o vídeo aí, se vocês quiserem. Aí vai aparecer uma base que eu visitei do pequeno. Você tinha quantos? 2 mil? Mil? Eu não lembro. Eu sei que era mais de mil lá, não era? Ah, eu deveria estar... Se não com 2 mil, eu deveria já estar quase com 2 mil. E eu ainda estou jogando naquela base. Eu ainda estou construindo coisas naquela base. Olha, gigantesca, viu? Eu vou deixar, se vocês darem uma passada lá, pra vocês conhecerem mal o pequeno, a base do pequeno. Porque o pequeno manja de fazer base, viu? Não é a todo que eu coloquei esse título aí, que vocês estão vendo aí. Eu tô pensando ainda como é que é o título, mas na hora desse vídeo o título tá pronto. E aí, pra me contar qual que é o título. Eu vou resumir pra você. Eu não falo nada sobre qual que é o título. É que eu penso na hora, mas vai ter alguma coisa a ver com base. Pequeno Monk, não sei o que lá, base. É basicamente isso. Pequeno, quando eu falei pra você que a gente ia matar Dragonfly, você falou que ia entrar de Wig. E você falou que você não joga muito de Wig. Então, quais são os 3 personagens favoritos? Já que não é a Wig, porque você não joga muito. Eu vou responder uma outra pergunta que você não fez. Eu percebo que a minha gameplay, ela vai muito na vibe do Taos, assim. Que base. Eu comecei a jogar muito vendo ele jogando. Então, tipo... Como ele também joga muito em construção de base, eu gosto muito disso. Então, eu fui meio que aprendendo muita coisa com ele. Então, eu acabei vendo, tendo a visão que ele tem sobre os personagens, assim. Eu uso o personagem que é melhor pra alguma coisa. Então, ele é meu favorito pra fazer tal coisa. Então, tipo... Pra matar a boss, meu favorito é o Wolfgang. Pra construir, a minha preferida é a Winona. Mas, aí... Agora, eu tenho jogado com a Wanda. E eu acho ela um personagem muito legal. Eu tenho jogado também com o Depois do Rework da... Da Veia. Que eu gosto muito dela. Então, eu acho que esses são os meus 4 personagens que eu mais uso, assim. Eu gosto um pouco... Um pouco não. Eu gosto de... Que faz bastante tempo, na verdade, também, que eu comecei a base. Mas, no começo de base, assim, eu gosto de fazer com a Wendy. Porque... Dá pra adiantar bastante coisa com a Wendy. E com a Abigail. Eu acho interessante isso. Porque você tem uma visão do jogo que você gosta. Que é focado na base, né. Então, desde o começo, você, o Taos, assim... Já começa o mundo planejando como será a base, né. Tudo em volta da base. Ao redor da base. E aquela coisa. Não tem jeito certo ou errado de jogar o jogo. Você joga do jeito que te traz alegria. Do jeito que você gosta. Essa que é a melhor parte. Exatamente. Mas eu tenho que ter uma base. E acho que isso é uma das coisas mais legais desse jogo. Sim. Exatamente. Você joga do jeito que você quiser. Se você não quiser sair da base... Fica na base. Ah, eu sou obrigado a ter que navegar. Não, não. Você navega se você quiser. É claro que você vai se abster de algumas coisas. Você vai perder a chance de batalhar com os bosses. Tipo, eu nem gosto, assim, de ficar matando boys, assim. Não é, tipo, a coisa que eu mais gosto do jogo, assim. Eu faço porque eu preciso fazer pra continuar construindo, né. Sim. É tipo matar o Misery Toad 2. Ninguém gosta, mas você quer um abajur. Aí você vai ter que matar. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, do jogo. Porque, tipo, você realmente faz a sua gameplay. Muito bacana isso. Eu, tipo, assim... Eu só jogo o Dante pra gravar. Eu não jogo em off sozinho. Eu tenho até vontade de ter uma base sozinha, mas daí dá uma preguicinha. Então, o jeito que eu criei, assim, foi totalmente focado em série. Então, tudo que eu faço é pensado em série. Esse é meu jeito de fazer as coisas. E é legal, acho. Porque também, tipo, te dá um... Você joga com... Sabendo o que você vai fazer, né. Sim. E é estranho, porque quando eu tô jogando sozinho, eu tenho noção de tudo que eu vou fazer no tempo que eu vou fazer e quando eu irei fazer. Quando eu tô jogando em equipe, eu não tenho noção de nada. Eu tô perdido totalmente. Então, eu sinto muito isso, assim. Principalmente se o mapa já começou. Sim. É. E que aí que eu fico perdido mesmo, assim. Fico, tipo, tá aí. O que eu faço, gente? Eu vou pra plantação? Eu... Mato alguém? Eu... Eu nunca sei o que fazer. E agora? Que poderá me defender? Tá falando em boss? Entre os bosses que você mata, qual você acha mais difícil? E qual que é o boss que... Por mais que você não goste tanto de matar boss, qual que é o boss que você gosta da batalha? Eu gosto... Eu gosto da batalha com... O Klaus. Bem divertido. Acho que a mecânica do Klaus é uma mecânica bem legal. Sim. A que eu menos gosto é a B-Queen. Ah, a B-Queen é... É tanto que eu... Eu coloco o catapulta e... E fico correndo de um lado pro outro. E uma que eu queria... Eu gosto da luta. E eu queria fazer melhor. É a com... Phil Weaver. A com Phil Weaver. Tem muita coisa que você tem que fazer. Você tem que trocar amuleto e... E pegar outra coisa. Mas você não é uma pessoa atrapalhada, é? Sou. Sou. É tanto que eu só consegui fazer o Phil Weaver... Quando... Começou a ter pausa no jogo. Caraca. Preciso me esquentar. Preciso me esquentar. É, liga a fogueira. Pelo menos. Agradecer. Tem duas perguntinhas aqui da Trofone. Que... Uma que eu não fiz da outra vez porque eu esqueci. O que você acha inadmissível fazer no jogo? Você vai falar... Ah, não. Eu vou ter que fazer isso. Eu acho que... Pelo menos assim que eu entendi a pergunta, né? Ah, não, jogo. Por que eu tenho que fazer isso? Nossa. Eu nunca tinha pensado nisso. Sinceramente. Uma coisa que eu... Eu não gosto muito é... Tipo... Lidar com um cachorro. Porque... Por mais que... Dê pra desligar... Você tem aquela noção de... Ai... Acredito nisso. Mas eu acho que a coisa inadmissível que eu tenho que lidar no meu caso é... Pegar fogo no verão. Por mais que faça sentido, eu não gosto. Quer dizer, não faz tanto sentido assim. Ah, eu ri. Eu não gosto de fazer no jogo. Eu não gosto de... Tupeiras malditas roubando minhas coisas. Tadinha da topeira. Isso é uma coisa que eu não gosto. Pronto. É exatamente o que tá acontecendo agora. É inadmissível isso. Uma dita topeira. Aí, ó. Pronto, topeira. As coisas. Outra perguntinha da nossa amiga trofana é... Você joga outro jogo da Kley? Tipo, Oni e só Oni? Eu comecei a jogar Oni. Porque eu achei o jogo muito bonito. E parecia ter uma mecânica muito legal. Mas... Eu não fui muito pra frente. Mais por... Por preguiça de jogo. De aprender o jogo. Do que por... Qualquer outra coisa, assim. Mas eu achei o jogo... Bem... E é o tipo de jogo que eu gosto, né? Que é basicamente... Construir coisas. E gerenciar a base. Outra pergunta da trofana é... Qual a receita que você mais gosta de fazer no jogo? E qual é que você mais faz? Eita, eu esqueci o nome dela. Mas há... Duas carnes grandes e mel. Hum... Honey ham. Isso. Você gosta de fazer ela. Essa é a... A base da minha alimentação no Dante's Tale. Por isso que você perguntou se eu tinha mel aqui. Ah... Faz sentido. Exatamente. Ela é a que você mais gosta de fazer? E é a que você mais faz? É. É a que eu mais faço. E é que eu acho fundamental, assim, pra... Pra jogar-se. Porque eu acho que ela... Mata bem a fome. Resolve a vida. Então, eu acho que ela... É a receita completa. É um combo muito bom. Principalmente depois que o Champions apareceu no jogo. E sanidade parou de se tornar um problema de fato. Então, controlar a sua vida e a sua fome é o suficiente pra ter um gameplay muito tranquilo. Pequeno, a nossa última perguntinha aqui do nosso podcast de hoje é... Se você não precisasse se preocupar com o dinheiro, o que você faria da vida? Eu ficaria em casa dormindo. Cadeira. Eu... Eu já faço isso. Ah, não, pera. Mas eu acho que eu ia viver de uma mistura de gastronomia e arte. E arte. O Mask tem também esse gosto pela gastronomia. Vocês podem montar um restaurante, ó. Então, é que eu sou zero empreendedor, assim. Não, deixa que ele queria. Não tem nenhum tipo de... Vocês vão trabalhar junto. Você vai ser o cozinheiro-chafe. Mas eu gosto muito de cozinhar, então... Eu gosto de cozinhar pros outros, assim. Eu tenho preguiça de cozinhar pra mim. Então... Acho que seria legal, assim, viver de restaurante, assim. Mas restaurante é muita loucuragem, assim. Ah, é bem... Então, eu não queria realmente viver de restaurante, né? Na restaurante, eu tô pra assistir uma série aí que tá bem aclamada, que é o Urso. É, pequeno. Vamos encerrando aqui o podcast. E o pequeno já apareceu em dois episódios, duas séries. Ele apareceu na série do Wolfgang, fazendo um zoológico pra gente. E na série do WX, fazendo... Não, na do Wolfgang, ele tava fazendo o negócio lá do Midsummer Carnival. E do WX, ele tava fazendo um zoológico. Ah, que eu fui, com todo bom coração, construir um zoológico. Eu fui trollado e nunca esqueci disso. Ah, ele foi trollado? E guardo magos. Ai. Quem trollou você? Quem foi capaz de trollar o nosso pequeno monque? Eu fui ajudar uma pessoa aí, que eu não vou dizer o nome. E a pessoa fez eu virar um macaco. Que ousadia. Só porque você é o pequeno monque? Exatamente. Diva com as dessas. E eu não faria essa trollagem, não. Você não tava sabendo na época, né? Jamais. Você não tava sabendo da maldição, né? Não. Eu caí como um... Uma criancinha cai de um balanço. Eu vou deixar como sugestão aqui, gente. Pra vocês conhecerem lá essa coisa que não fui eu, viu? Foi o Breno Sistema. Pequeno. Muito obrigado, então. Até a próxima. Falou. Falou.